no Nathanael, né, gente? Isso é enregada. Tem algumas revoluções, não só o Nathanael, mas o Bruno Melo, que o Rogério destacou bastante também. É uma posição que estava muito necessária no Curitiba. A gente nem falava em contratação de lateral esquerdo, porque, na teoria, tinha dois laterais esquerdos que já tinham ido bem em Série B, só que estavam muito mal. Tanto o Jamerson quanto o Gelado. Só que a lateral direita era uma preocupação, porque o Johnny não tem lastro profissional. Mas ainda é, porque só tem o Nathanael. Sim, o Nathanael não estava bem, agora ele está muito bem. Ele subiu de nível, né? Sem concorrência. Mas eu acho que o principal ponto disso tudo é a evolução da da zaga, da defesa, de fato. O Benevenuto cresceu muito de produção e a entrada do Thales, a volta do Thales. Ele mudou, considerando a cabeça diária, ele mudou quatro peças. Só o Nathanael se manteve. Porque o time do Curitiba era Pedro Morisco, Nathanael, Maurizão. Antônio, Bruno Melo e Gelado. E na frente da área, o Morelli ou o Sebastião Gomes. Jogava os dois. E o Curitiba mudou essas peças. O Curitiba agora tem na zaga, o Bruno Melo sai da zaga e o Maurício Antônio vai pro banco. O Thaleson volta, que a gente falava aqui desde o começo do ano que era o melhor zagueiro do Curitiba, só que a questão foi a lesão no ombro dele que tirou ele durante muito tempo. Ele demorou pra voltar e quando ele voltou ele não foi utilizado. Ele só jogou mesmo quando o Jorginho assumiu. Então, o que o Rogério falou, ele jogou contra a ponte lá no primeiro jogo. Sim. Tudo bem, jogou dois minutos, um minuto. Sim, jogou um pouquinho. Mas, pô, ele tava à disposição toda esse tempo. Titular na Série B só com o Jorginho. O Rogério trouxe aqui agora também e é verdade. Ele entra contra o Botafogo no jogo que o Curitiba perde, inclusive. E aí ele é mantido no time. Maurício Antônio perde a vaga e ele continua. Bruno Melo sai da zaga e vai pra lateral esquerda. E o Benevenuto volta ao time titular e o Benevenuto jogando bem. Que é um jogador que tava em queda e com o Jorginho tá jogando bem. Ele tem o Zé Gabriel no meio e ele tem o Vini Paulista agora. Que não acha que vai perder a vaga. Do meio pra trás o Curitiba mudou inteiro o time. Contratou um cara, o Zé Gabriel. Foi um reforço. Que entrou, já jogou com o Jorginho, já ficou no time desde a partida contra o Brusque em Santa Catarina. É uma mudança muito drástica de peças e de estrutura de jogo. Até porque o Bruno Melo é um cara que dá mais consistência por ser um zagueiro. Um cara que tá acostumado a jogar de zagueiro. Apesar dele ter sido lateral e ala até durante muito tempo na carreira no Fortaleza e no Corinthians. Ele acói o ataque também, né? Ele sai muitas vezes também. Apesar, claro, da posição dele deixar essa defesa mais sólida. Agora, o importante é que os resultados vieram, né? Eu sei que a gente tem que focar no desempenho. Poxa, o Curitiba melhorou. Todo mundo subiu de nível, né? O time tá se mostrando mais confiante. Claro que essa confiança é extremamente importante pra você manter a equipe focada. E eu acho que os resultados eles provam isso. Por mais que sejam vitórias magras, mas contra adversários que são adversários diretos, adversários que estão na briga, que são fortes, que tem camisa, esporte, Havaí, enfim. Então, isso também dá um lastro ali pro jogador trabalhar com um pouco mais de convicção no que o Jorginho tá falando. o Jorginho tá falando Obrigado.